A fabricante automobilística americana Tesla anunciou nesta terça-feira uma queda de 45% em seu lucro líquido durante o segundo trimestre, para US$ 1,48 bilhão. Esse valor equivale a US$ 8,25 bilhões. A queda ocorre em um contexto de preços baixos dos veículos elétricos. Enquanto isso, as vendas da empresa de Elon Musk aumentaram 2% para US$ 25,5 bilhões entre abril e junho. O lucro por ação da Tesla veio abaixo do esperado por analistas, mas as receitas superaram as estimativas. Os resultados demonstram o impacto de uma série de reduções de preços nos principais mercados em resposta à concorrência crescente entre os fabricantes de veículos elétricos. Embora as vendas gerais de veículos tenham caído em comparação com o mesmo período do ano anterior, aumentaram em relação ao primeiro trimestre, à medida que melhorou o sentimento geral do consumidor, informou a Tesla em sua apresentação de resultados.